A Palavra de Deus para hoje João, no trecho do Evangelho de hoje, apresenta palavras decisivas de Jesus dirigidas aos seus discípulos. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Então disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai? Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Fica claro nas palavras de Jesus que Deus Pai o enviou para ser o grande intermediador entre Deus e nós. Ele é o pontífice entre Deus e nós. Ele é a ponte da salvação. Felizes são aqueles que acreditam em Jesus. Felizes são aqueles que fazem de Jesus o caminho, a verdade e a vida. Felizes são aqueles que tornam Jesus a ponte da salvação. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz.